E é hora do nosso giro de notícias, um resumo de tudo que aconteceu nas últimas horas nas nossas cidades, tudo de maneira rápida e dinâmica para você ficar bem informado em pouco tempo. E o nosso giro de notícias tem um oferecimento deste time VIP de parceiros em destaque na nossa tela interativa, Benatimóveis e Titico Despachai. A primeira parada é em bombinhas, olha ontem um incêndio em mata fechada assustou muitos moradores. Segundo o corpo de bombeiros, o fogo atingiu uma casa de alvenaria e madeira, deixando toda a estrutura, os móveis e os eletrodomésticos destruídos. A construção ficava a cerca de 70 metros da rua e não havia moradores no local. E aqui em Tijucas tem um morador instatisfeito com o esgoto a céu aberto. O internauta Andrei Asa denunciou na noite de ontem o vazamento de esgoto na rua Capitão Amorim, no bairro Praça. O denunciante alega que já esteve quatro vezes na Secretaria de Óbito. O problema já dura um longo tempo e sempre volta a acontecer, especialmente em dias de chuva. E olha só, já tem final definida para o Campeonato Municipal de Vôleibol aqui de Tijuco. Após vencer o Universitário por 3x7x0, a equipe Praça enfrentará o Joaia, que ontem também venceu o Centro por 3x7x1. As duas equipes garantiram a vaga na grande decisão que está marcada para esta sexta-feira. Se o assunto é esporte, vamos finalizar em Itapema com esta visita no município. O atacante da seleção brasileira, Richarlison, está de férias na região e foi recepcionado pela prefeita Nilza Simas na sede do Paço Municipal. E a visita teve um ponto importante, já que nas redes sociais, Nilza agradeceu o jogador pelos investimentos no município. E esse foi o nosso giro de notícias desta quarta-feira. Informações de maneira rápida para você ficar bem informado em pouco tempo. Fique conectado diariamente aqui no nosso giro, dentro do Jornal VIP ou nas nossas redes sociais. E aí